O Julinho do Vasco, um Julinho muito mais tímido do que o Julinho do Havaí, o lançamento do Diego Souza, cara, cara, bateu, gol, é do Vasco! Diego Souza faz o primeiro do jogo, Diego Souza, gol alto, Vasco na frente, passe perfeito de Fagner, Diego Souza chegou batendo de primeiro, chegou batendo de primeiro. Legenda por Sônia Ruberti Dedé, primeiro tentou no alto, tentou de cabeça, bola sobrou limpa para ele na risca da pequena área, Dedé fez o segundo, veja aí mais uma vez, um vazio terrível do Daniela, deu um presentaço para Dedé, Dedé, Vasco 2, Havaí 0. Legenda por Sônia Ruberti